Bom corte do Dedé, Neymar, acelerou, tenta a jogada pela direita, escapou do puxão, lá vem Brasil, lá vem Neymar, tem o Borges pedindo, encarou, meia lua, bonito lance, Neymar, o cruzamento, belíssima arrancada de Neymar. Essa é a velocidade que o Brasil tem que ter no contra-ataque, tentaram a falta, porque a falta é a maneira de quebrar a velocidade do contra-ataque e se recompor. Boa jogada do Brasil. Sabe, mesmo que isso provoque a falta, pede essa movimentação do meio para o lado esquerdo, nunca do meio para o lado direito. Aí arrancada do Neymar, câmera exclusiva, lá vem ele, vem pra cima, meia lua. Essa foi a melhor jogada dele no primeiro tempo, Paulo? Não, a melhor jogada, essa foi a melhor jogada.